Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita e faz parte da nossa família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todos os vídeos que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é isso aí que tá passando na telinha pra vocês. Está aqui na descrição do vídeo o link também, é só clicar que você já vai deixar lá pra me seguir, tá bom? E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre, eu sou muito grata por isso, tá bom? E meus amores, no vídeo de hoje, estou aqui já prontinha pra dar uma saídinha. Vamos comprar os materiais de escolar, eu vou tentar gravar um vlog pra vocês, eu vejo que eu consigo gravar por lá, né? Aí eu vou lá comprar o meu material da Maressa, né? E da Sara e do Gael também. E aí minha cunhada também vai comprar os dela e da Sofia. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje também, vou aproveitar pra ir numa loja de uma amiga minha, pegar umas encomendas que eu fiz lá no Mercado Livre também e já aproveitar pra mostrar pra vocês aqui no vlog também, tá bom? É algumas coisinhas que eu estava querendo muito e também precisando aqui pra casa. E aí também tem uma caixinha muito especial pra abrir junto com vocês, que eu tava ansiosíssima, gente, mas eu queria gravar aqui abrindo pra vocês junto aqui no vlog, né? Que é uma caixinha especial de uma pessoa especial que logo vocês vão saber. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês gostem de me acompanhar em mais um vlog, tá bom? Chega de falar e vamos pro vídeo! Meus amores, dia seguinte por aqui. Ontem, gente, a gente não conseguiu gravar nada pra vocês porque foi difícil encontrar material escolar, gente. Sério mesmo, vocês não tem noção do tanto que a gente andou. E olha que eu nem posso ficar andando muito por conta da cirurgia, né? Mas a gente andou a tarde todinha, gente, em loja em loja, atrás de material escolar. Pegando um pouquinho ali numa loja, um pouquinho na outra, sabe? Desse jeitinho mesmo. E aí nós conseguimos comprar, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês os materiais. Vou começar pelos da Maressa, né? Que inclusive ela amou. E o do Gael foi o básico, né, gente? O Gael ainda é creche, então não precisa de muita coisa. Só a mochila que é pra levar as mudas de roupa mesmo, né? E o lápis de cera, que eu acabei nem comprando, gente. Acabei esquecendo, vocês têm noção. Toda loja que eu entrava ficava na mente de comprar e acabava esquecendo. E aí comprei só a mochila, mas como a dele ainda vai começar... Ainda vai começar não, já começou na verdade, eu acho, né? Porque a creche inaugurou a semana passada. Eles ainda estavam em parte de mudança, né? Da outra, da creche antiga pra creche nova. E aí só a partir de segunda-feira que ele vai. Então é isso, gente. Só pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Daí eu vou mostrar pra vocês o material da Maressa. Depois o meio, depois a Sarah. E enfim, vou mostrar pra vocês aqui os material que a gente conseguiu comprar pra gente, tá? A gente vai ser mais especial ainda. Porque ela que vai mostrar o material dela, né filha? E ela já tá arrumada pra ir pra escola. Vai filha, começa a mostrar. Esse daqui é o meu material. Uma tesoura... E explica pra elas. Não gosto de dedo, nem cabelo. Nem cabelo. E essa é a minha porraça. Aqui é o meu lápis da Minnie. É, o lápis da Minnie. E... Mais um apontador e uma borracha. Vai, pode falar. Aqui é o meu apontador e uma outra porraça. E aqui... É um estojo. Isso mesmo. Caderno do unicórnio. Caderno do unicórnio. Você amou, filha? Você gostou? Amei. Vem mais pra cá pra você ficar mais perto. E aqui é a minha mochila. Isso mesmo. Estufelinho e um copo. Isso. O caderno dela já é grande, gente. Porque ela já escreve. Ela já entende bastante. Ela é o primeiro ano, né? Como vocês sabem, né, filha? Muito inteligente. Passou. E aí você não mostrou pra elas isso aqui, ó. Mostra pra elas. Meu lápis. Lápis de cor das... Princesa. Isso mesmo. Então é isso, gente. A gente comprou só o básico mesmo. O diretor da escola lá falou que não precisava de muita coisa, né, filha? Então é o básico mesmo. Eu quis comprar assim. Não quis comprar de rodinha. Porque você já é o quê, filha? Uma... Criança grande. Uma criança grande. Uma mocinha, né? É. Uma criança grande. Olha. Aí aqui a mochila dela é do unicórnio. Eu comprei, tipo, quase... Era pra mim comprar só um tema só, gente. Mas quem disse que a gente encontra? Daí eu comprei a mochila com unicórnio. Que ela gosta também. Aí tem um bolsinho pequenininho aqui, olha. Aqui tem outro. E aqui o grande. Que é pra colocar o caderno mesmo, olha. Aí a borracha. Que eu, inclusive, comprei igual pra mim e pra ela. Aí a tesourinha, né? Que é no corta-cabelo nem dedo, né, filha? E... Aqui tem um apontador das princesas também. E uma borracha. O lápis de cor das princesas também, olha. Lápis da Minnie. Lápis de escrever da Minnie. Caderno. E o estojo. E o estojo do bandinha, né, filha? Então é isso, gente. Esses foram os materiais dela, tá? E aí agora a gente vai organizar aqui pra colocar na mochila dela, porque ela já vai estudar. Aí depois a gente mostra o meu. E aí 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 Tchau. 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 Boa foto da salva pra vocês, crianças. Gente, vamos continuar aqui mostrando os materiais. Esse aqui é do Gael, né, que eu comprei pra ele. Essa daqui, que ele ultimamente tá apaixonado pelo Homem-Aranha, gente. Tudo dele é o Homem-Aranha. Então, tinha que ser do Homem-Aranha, senão... Essa mochila aqui, gente, ela é grande. Dá pra levar as coisinhas dele que eles pedem lá na creche, né. E como eu falei, só esqueci mesmo de comprar o giz de cera, né. Que é legal pra eles pintarem, interagirem, por mais que lá na escola já tenha. Mas eu gosto de mandar o dele também, por mais que no outro dia já não tenha mais nada. Ai, gente, mas é normal. Daí aqui tem esse bolsinho aqui pequenininho, né. E o grande mesmo. E, gente, o valor desse negocinho pequenininho, minúsculo, foi... Noventa e cinco reais. Esse aqui é o Homem-Aranha. Esse aqui é o Homem-Aranha. Que ele tá apaixonado. Toma. Ultimamente só fala desse Homem-Aranha, né. Minha mãe é meu. Esse Homem-Aranha é teu? É, é mesmo. Dá pra escola amanhã já, né. Amanhã você já vai pra escola? Já? Ah, tá. Gente, vou começar mostrando o meu, assim. A gente ficou assim, muito adulto, né. Caderno de 15 matérias. Escolhi essa capa aqui. Olha, não tinha muita não, gente. Eu queria, tipo, bem decoradinho mesmo. Porque é o jeito que eu sempre gostei de caderno. Só que não tinha. O mais decoradinho foi esse. E aí, ele é assim. Eu nem mostrei a da Marissa por dentro, né, gente. Olha, agora que eu acabei lembrando. Mas o dela também é assim. Tem adesivo, as páginas também. São tudo bonitinho. Ó, aí, ó. As páginas são assim. Tem uns coraçãozinhos aqui. E é isso. Esse é o caderno. 15 matérias. Aí, peguei uma régua grande. Dessas normais mesmo. Tinha que ser rosa, né. Parece uma adolescente no pré-escola. Uma régua de coração. Pequenininha, menorzinha. É de 15 centímetros. Canetas. Gente, eu tenho tanta caneta aqui. Nem precisava comprar. Mas eu comprei. Comprei essas aqui que eu gosto muito delas. Aí, comprei um lápis igual da Marissa. Só que o tom de rosa é claro. E aí, comprei essas canetas aqui também que eu gosto muito. Aí, comprei uma preta, uma azul, uma vermelha, uma verde e uma rosa. Comprei também marca-texto. Esses aqui, mini, né. Peguei a borracha igual da Marissa também. E peguei um apontador também, rosinha. Fala pra vocês, gente. Uma adolescente no pré-escola. E aí, a mochila. A mochila rosa. E é daquelas assim que... É bom que tá no tempo de chuva. Não molha, sabe? Só cai e já escorrega. Não molha o caderno. Se bem que a gente não vai a pé pra escola, né, gente. Mas mesmo assim, né. Tô falando assim... Aí tem aqui a parte de dentro. E é bem espaçada, gente. Essa mochila aqui. Aí tem até um bolsinho lá dentro. Tá vendo? Aqui também tem mais espaço. É bem espaçada essa mochila aqui. Dá até pra usar em outras ocasiões também. Se eu sei pra escola. Aí tem esse bolso aqui grande de trás. Tem esse daqui. Tem esse daqui. E tem os do lado. E ainda veio também o estojo, ó. Rosinha também. E essa... E esses foram meus materiais. Bem basiquinha, né. Depois, se precisar de uma coisa, a gente vai comprando. Tanto pra mim, quanto pra Marisa. Essas coisas assim. Mas o básico já tem, né. Agora eu vou mostrar pra vocês os da Sarah. Agora vamos pros materiais da Sarah. Esse aqui foi o caderno que... Ela mais gostou assim. Na verdade, ela não queria dele, né. Queria do Stitch. Mas a gente não achou. Esse dela aqui é de 20 matérias. Mais pesado que o meu. Minhas costas não aguentam não, gente. Então, o dela foi esse aqui. E assim, as páginas é mais basicão mesmo. Foi o que ela mais gostou assim. Porque o resto também, gente. Só pela misericórdia. Ou a gente trazia. Ou a gente voltava pra casa sem material. Aí ela pegou também esse marca-texto. Pegou uma borracha do Stitch. Pegou uma régua dele também. Só que pequena. De 15 centímetros. E pegou duas canetas. Essa daqui que tem a cabeça dele. Olha. Essa aqui. É uma preta e uma azul. Pegou esse aqui também. É uma preta e uma azul. Dois grafite. Olha. Um dele aqui também. E um que tem um cactuzinho na ponta. Dois grafite. E quando chega aqui. Ela perde a marra. E compra um... Um corretivo... Desses fofinhos. Aí só agora, gente. Vendo também o corretivo dela. Que eu lembrei que eu não comprei pra mim. Não comprei corretivo. E... E... É muito útil, né? Na escola. E aí aqui de estojo. Ela comprou esse aqui dele também. Olha. Bem bonitinho. Achei bonitinho. Transparente. E a mochila. Ela escolheu preta. Mas também porque ela não tinha achado ainda do mesmo. Do mesmo tema, gente. Na última loja que a gente foi. Tinha a mochila dele lá. Só que ela já tinha comprado. Aí pegou uma preta basiquinha mesmo, né? Bem grande, ó. Aí tem o bolso grande. Esse daqui. Esse daqui também. E aí aqui tem esse ursinho aqui, ó. Achei a coisa mais linda. Então esses foram os nossos materiais, gente. Né? Por enquanto. Depois a escola pede mais coisa, né? E a gente vai comprando. Mas... Esse aqui já dá pra... Pra iniciar as aulas. Então esses foram os nossos materiais. Escolar. 2024. Bom, gente. Hoje a Josi tá aqui no torque da NAB. E... A gente tá ainda vendo a Ana Maria. A mãe dela, né? A gente vai comer um peixe cozido lá. Uma farinha. E eu já sei que tá nessa situação. Não, vida? Eu que tô no torque da NAB. Eu também. Você é motora. E tamo indo lá. Eu comer aqui. E aí? 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 Gente, ó, o peixinho aqui, daqui é o cascudo, né? O pai pegou de... Não, vou hoje. O pai pegou de maiadeira, ó. Aí todo mundo já almoçou aqui, veio só nós, porque o pai foi lá em casa chamar nós e a gente veio aproveitar. Olha, tanto de ova. Hum, uma delícia. A menina coloca ela limão de pimenta, porque ele sabe que eu não posso comer, mas elas fazem do mesmo jeito, no meu olhar. Olha o tanto de ova. Olha. É só no pirãozinho mesmo. Só no pirãozinho de farinha mesmo, que a gente gosta, é assim, cozido. É só no pirãozinho. É só no pirãozinho. E você está fazendo o mesmo tempo. Antes de atualizar vocês por aqui, olha que lindo o pet, aquele da mãe cheio de coco, cheio, cheio, cheio. Acho que eu não tinha atualizado essa parte aqui, né, que ele fez a parte grossa aqui, ó, do piso, tá vendo? Ficou muito, muito bom a parte grossa. E aí o telhado também, né, ó. Eu falei que eu nem atualizava vocês agora, mas eu vim aqui na mãe, né, e já aproveitando pra atualizar vocês, ó, como que ficou a área. Só volto a pintar, porque a gente vai pintar tanto por dentro quanto por fora. Olha como ficou bonito. Toda a varandada, linda, 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 ó. Pra lá também, ó, tá vendo? Só falta colocar piso aqui, né, piso azulejo, nessa parte aqui de fora. Aí a gente vai, assim que o Meirão desocupar lá por casa, a gente vai pintar. Ficou muito bonita, gente, a casa da mãe, juro pra vocês. Ficou linda demais. Uma verdadeira casa dos sonhos. Agora só falta mesmo pintar por fora, por dentro, ó. Tudo limpinho, Carmino, arrumar. Ó. Mas só que daí, ali, é porque aquela coisa ali, surge de cimento, é porque, né, tinha a porta lá, que era a porta que a gente aumentou a cozinha pra lá. Aí tirou a porta e arrematou, né? Aí só vai ficar bonitinho quando pintar. Sair pintando tudo. Mas ficou lindo. Deixa eu ver se eu consigo atualizar vocês mais por aqui. E o banheiro já colocou a porta também, ó. Era isso que tinha que atualizar pra vocês mesmo. Então, era só essa parte lá de fora, que eu acho que eu não tinha mostrado pra vocês, né, que tava tudo varandado, só faltava o piso. E a porta aqui do banheiro. E a porta aqui do banheiro. E a porta aqui do banheiro. I got concrete walls Got concrete walls Hold me tight, don't let go But I don't think I'm ready for love No, I've tried to let go But I don't think I'm ready for love But I need you Need you Oh, you Tonight I need you Meus amores, chegamos lá da mãe E aí a gente ia fazer o quê, né? Eu ia mostrar pra vocês as compras, né? Que eu fiz lá no Mercado Livre E os recebidinhos Só que daí, gente, o amor resolveu ir lavar o banheiro E ele quer gravar pra vocês Daí eu vou... Ele vai lavar o banheiro Depois aqui a parte da área, tá? E aí a gente vai aproveitar pra mostrar pra vocês Pra acrescentar no vídeo Pra liberar vídeo pra vocês, tá? E aí no próximo vídeo Ou se não ficar tão grande esse aqui Eu ainda mostro as compras pra vocês, tá? Mas se ficar já em um tamanho bom Eu libero esse vídeo aqui pra vocês E aí no próximo vídeo Eu mostro pra vocês as comprinhas E os recebidos, tá bom? Então é isso Agora fiquem com o mozão aí Na faxina do banheiro E da área E da área aqui, tá bom? Eu não acho que nós temos tempo No passion in the comatose Baby, goin' down, 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 down Baby, goin' down, 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 down Tried so hard to stay afloat Yeah, we keep movin' like the river goes Baby, goin' down, 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 down And I thought It's time of letting you go This time I know it for sure Just thought I should let you know But now there was no more, no I got so high on our low That's when I loved you the most But now I thought I should let you know But now there was no more, no I really thought we had it covered Was gonna patch up all the scars But we smashed up all the parts Oh, na, na, na Always knew that you were stubborn But didn't know it'd be so hard To figure out who you really are I guess our dreams fell asleep There's no passion in the comatose Baby, goin' down, 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 down Baby, goin' down, 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 down Tried so hard to stay afloat Yeah, we keep movin' like the river goes Baby, goin' down, 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 down Yeah, yeah And I thought It's time I'm lettin' you go This time I know it for sure Just thought I should let you know But now there was no more, no I got so high on our low That's when I loved you the most But now I thought I should let you know Without now, no us, no more 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 No, no Without now, no us, no more Without now, no us, no more Without now, no us, no more Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Começando aqui, ó, da entrada, coloquei esses tapetinhos de cacto, que é o joguinho, né, que é três peças. Aí coloquei o vaso e um no chão, perto do vaso, e um aqui perto da pia. Aí voltei o cesto também pro lugar, coloquei duas toalhas cheirosinhas aqui e limpa. Nesta parte aqui eu coloquei uma toalha rosa aqui também, porque é pra limpar o rosto. Já aqui, voltei pra cá as escovas e o sabão, que é pra lavar a mão. Coloquei aqui esse cheirinho também, voltei pra cá pro mesmo lugar dele. Aqui eu tirei essas plantas tudo, e esses vasinhos de porquinho, limpei tudo também. Aí já aqui na parte de dentro, eu só voltei tudo que já tava aqui dentro, né. Lavei tudo, limpei e coloquei de volta. Já lá na parte do box, eu voltei o shampoo, que fica ali mesmo, sempre lá. E limpei o chão, lavei as paredes, como vocês viram. E uma coisa que eu fiz diferente também dessa vez, que eu tirei o chuveiro. Tanto que ele não tem 220 aqui ainda, né. Aí ele fica desligado. Eu tirei o chuveiro, desentupi todos esses furinhos dele, porque tava caindo pouca água, como é água de poço. Aí fica marrom a água, né. Aí entope todos esses furinhos. Aí eu desentupi todos de novo. Fiquei, porque eu acho que em quase umas 40 minutos, só fazendo isso. Só que eu acabei que eu nem mostrei pra vocês. Aí limpei também o vidro ali. E lavei as paredes e o chão. Aí ficou assim o banheiro. Desse jeitinho que vocês estão vendo. Voltei as coisas pra cá também, mas acabei que eu nem mostrei. Gente, um outro dia por aqui e eu já começo mostrando a situação dessa área pra vocês, né. Olha o estado que tá aqui, tudo bagunçado. Vou organizar aqui pra vocês. Vocês viram, né. Finalizei o banheiro. E agora pulei já logo pra parte de fora. Vou limpar essa bancada. Vou organizar essa mesa. Vou ver se eu consigo tirar isso daqui e acabar com essa bagunça aqui que tá precisando. O chão tá cheio de areia. Vou varrer tudo e vou limpar também. Eu acho que vou até lavar isso aqui porque tá precisando. E é isso. Aí vocês vêm acompanhando aí comigo, tá bom? O chão tá cheio de areia. 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 O chão tá cheio de areia.